Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, registrando a presença remotamente dos deputados Bosco e professor Wendel. Presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Se a proposição se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Então, presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos participantes presenciais ou remotos que evitem seus pronunciamentos, abordagens de temas eleitorais, bem como o uso de materiais e vestimentos alusivos à campanha. Presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3321-2021, no segundo turno, na qual designa o relator deputado Mauro Tramonte. E passa-se agora a terceira ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa aqui, nós temos dois requerimentos. Eu vou fazer aqui a leitura. O deputado, que este subscreve, professor Wendel Mesquita, requer, Vossa Excelência, seja realizada a audiência de convidado para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a senhora Luísa de Aguiar Maia Saliba, Mário de Aguiar Maia Saliba e senhora Maria Helena Maia Saliba Ribeiro. Vou fazer aqui a leitura do segundo requerimento, também do professor Wendel, que solicita que seja formulado o voto de congratulação com a Luísa de Aguiar Maia Saliba, Mário de Aguiar Maia Saliba e Maria Helena Maia Saliba, pela importante atuação na restauração do edifício Aida Maia, edificação construída na década de 1900 e tombada pelo patrimônio histórico municipal no ano de 2000, situado à rua Tupinambás, 320 centros de BH, além da restauração de outros perédios históricos no Estado. Então, nós vamos agora colocar em votação o requerimento, os deputados que desejam votar contra algum requerimento, favor se manifestar. Não havendo manifestação contrária, eu considero aprovado os dois requerimentos e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, novamente mencionando presença remota dos parlamentares, deputado Bosco, professor Wendel, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Ok, professor.